Doé Draco cantando, aham E ela é famosa no Instagram Ela só quer o vilão Tipo o Derek, é trepido de fato Vou comprar em arte quando um nego rasga esse contrato Lily vai cantar, nego Nunca mais eu fecho com esse rato Tá bom, quer me prender, né? Vou lançar antes Falando o que meus fãs não vê Vai ser bolado Vou lançar no seu canal E o dinheiro do Hot, vou comprar uma parafal Isso é o mesmo, nego Batuando que tu suga mil real A gente é uma empresa séria, a gente é profissional Toma no cu de vocês Hum, porra, cês são vulguês Cara, é fila da puta, corrigi meu português Viu? Como é fácil, nego, acabei com cês Nego não, é branco No banco do carona, tô fudendo com a minha ex Doé Draco cantando, aham E ela é famosa no Instagram Ela só quer o vilão Tipo o Derek, é trepido de fato Vou comprar em arte quando um nego rasga esse contrato Lily vai cantar, nego Nunca mais eu fecho com esse rato Tá bom, quer me prender, né? Vou lançar antes Falando o que meus fãs não vê Vai ser bolado Vou lançar no seu canal E o dinheiro do hot Vou comprar uma parafal Isso é o mesmo, nego Batuando que tu suga mil real A gente é uma empresa séria, a gente é profissional Toma no cu de vocês Hum, porra, cês são vulguês Cara, é fila da puta, corrigi meu português Viu? Como é fácil, nego, acabei com cês Nego não, é branco No banco do carona, tô fudendo com a minha ex Do Edra этим Jog�o Do Edraico cantando uh-hum E ela é famosa no Instagram Ela só quer o vilão Tipo o Derek, é trepido de fato Vou comprar em arte quando um nego rasga esse contrato Lily vai cantar, nego Nunca mais eu fecho com esse rato Tá bom, quer me prender, né? Pode lançar em proactive Falando o que meus fãs não vê Vai ser bolado Vou lançar no seu canal E o dinheiro do Hot Vou comprar uma parafal Isso é o mesmo, nego ¿Tá to quando 1k2 usuga million real? A gente é uma empresa séria, a gente é profissional Toma no cu de vocês Hum, porra, vocês são vulguês Cara é fila da puta, corrigi meu português Viu? Como é fácil, nego, acabei com vocês Nego não, é branco No banco do carona, eu tô fudendo com a mesa